Música Estamos chegando numa festa pessoal muito, muito especial, que é a festa de Shavuot. Por um lado, se você pegar a tradução literal de Shavuot, estamos conectando com semanas. Por outro lado, ela só acontece em um dia, na diáspora, dois dias. E a nossa pergunta é por que ele recebeu por tradição oral de Hashem para Moshe Rabbeinu e todas as gerações esse nome? E a resposta é muito simples. O judeu, ele não deve olhar somente para o objetivo, a não ser a sua preparação. Hashem falou para Avraham Avinu. A Hashem chegou para Avraham e diz, vá para dentro de você para a maior luta do mundo. É a luta espiritual para que você possa chegar em algum objetivo. Shavuot é exatamente o objetivo de Avraham vindo com Israel, com a Torá, só que nos dias de hoje. É impossível que nós cheguemos em Shavuot com um nível elevado para recebermos a Torá, se nós não nos prepararmos para isso. Por isso que nós temos 50 dias de sefirata Omer, a contagem do Omer, que é um momento de ansiedade e de crescimento espiritual para que a gente possa lá na frente receber a Torá. Também é interessante que tem uma pergunta na Guimarã, na nossa Talmud, da tradição oral, por que nós não contamos de forma regressiva? Primeiro 50, 49, 48, dessa forma a gente fica mais ansioso. A resposta é muito simples. A Torá não quis passar para a gente a ideia de ansiedade sem crescimento. Quando a gente conta de forma regressiva, a gente está simplesmente com emoção. A gente simplesmente está conectado com a alegria do momento, mas isso não está conectado com o crescimento do todo. A Torá diz para a gente, não somente conte, cresça em cada contagem. Seja alguém melhor, se você não é melhor hoje do que ontem, para que você quer o amanhã? Sefirata Omer é um toque muito grande, é uma sacudida em todo o povo judeu. Cresça, seja maior, para que você tenha o mérito então de receber a Torá em Shavuot. Nesse dia, pessoal de Shavuot, é o momento que a gente tem o costume, principalmente dos homens, de virar à noite estudando Torá. É um momento especial onde a gente se alegra, onde a gente reza muito para Shem, onde a gente estuda com toda alegria. E o Rabi Shaman Baruchai, um grande Rabino da Mishnah, que também escreveu o Zor, diz que quem estuda Torá nessa noite, ou tem familiares que estão também estudando por ele, como a esposa tem o seu marido que estuda, a filha tem o seu pai que estuda, isso faz com que ele garanta vida longa e sucesso naquele ano e em todos os anos. Porque a Torá é a nossa própria vida. Que a gente possa aproveitar essa festa de Shavuot com alegria, Torá, para que a gente sempre esteja focado no objetivo. Tudo de bom e até a próxima!